Olá, meus queridos, que bom estar mais uma manhã aqui junto com você, ouvindo um pouco e desfrutando daquilo que Deus quer nos ensinar através da sua palavra, principalmente a mesa com Jesus, como eu falei, um sinal de comunhão de Jesus com as pessoas, é um sinal de comunhão dos judeus com as pessoas, quando eles se assentavam juntos na mesma mesa e partiam o pão, faziam as suas refeições. E hoje eu queria destacar para você quando Jesus chega na casa de Jairo, um dos chefes da sinagoga, e ressuscita sua filha, dá vida à sua filha. Marcos 5, a partir do verso 38, nessa história, diz o seguinte, Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse, Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talita, cume, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Meus irmãos, percebam como essa cena é muito impactante, né? Você que é pai e mãe ter seu filho, né? Você já imaginou se alguma vez você de repente encontrasse seus filhos mortos, deitados na cama? As pessoas chorando ao redor e Jesus chegando e dando vida, dando nova vida para os seus filhos? Eu sei que é uma coisa muito forte da gente falar, mas eu quero que você entenda bem essa cena, né? Os pais chorando, as pessoas ao redor pranteando a morte de uma criança de 12 anos. É algo muito triste, é algo terrível. Mas meus irmãos, quando Jesus chega nessa casa, ele veio para impactar a vida dessa família e dos dois discípulos que estavam com ele. E Jesus, nessa mesa de comunhão com essa família, oferece vida. E é isso que Jesus oferece para mim e para você. Nova vida. Meus irmãos, você sabe que nós, antes de conhecermos a Jesus, nós estávamos mortos, né? Nos nossos delitos, nos nossos pecados. Nós estávamos mortos espiritualmente, sem nenhum relacionamento com Deus. Ao contrário, nós éramos considerados filhos da ira. Ou seja, Deus estava irado conosco. Mas quando Jesus chega na nossa vida, ele oferece vida. Ele oferece uma vida nova, uma vida espiritual, uma vida eterna. Não só uma vida no sentido de fôlego novo de vida, mas uma vida de comunhão e relacionamento. E é isso que ele ofereceu para Jairo, para sua esposa e para sua filha aqui, sentado à mesa, digamos assim, nessa casa. Ele oferece vida. Meus irmãos, Jesus, então, ele oferece vida para mim e para você. E ele quer que nós desfrutemos dessa vida em abundância. Abundância no sentido relacional com ele. Então, hoje eu quero te convidar você, novamente, a separar um tempo no seu dia e agradecer a Deus. Manter um relacionamento, nutrir um relacionamento com ele. Louvando e agradecendo, porque ele nos deu vida e vida em abundância. Meus irmãos, vocês estão percebendo que, à medida que Jesus chega nessas casas, ele sempre oferece algo, ele tem algo a nos dar e não é algo material. É um bem muito mais precioso, é um bem espiritual. São as bênçãos espirituais que ele tem para nos oferecer. Vamos desfrutar disso em uma nova vida, como filhos do Pai que está nos céus. Deus abençoe o seu dia, Deus te guarde, Deus te acompanhe, que você possa, então, desfrutar dessa vida em abundância que Deus te deu. Um grande abraço.